Óioke de novo, chachando, óioke de novo para chachar Mas vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô no coro Isso é um desaforo que eu não posso levar Óioke de novo, chachando, óioke de novo, cantando Olha eu aqui de novo, mostrando como se deve se achar Vem que tá morrendo em minha cidade, então você é a mais bonita desse meu lugar Vai, chama a Maria, chama a Luzia, vai, chama a Mané, chama a Zabé Diz que tô aqui com alegria, se a noite seja dia, tô aqui pra ensinar Tô aqui pra ensinar, tô aqui pra ensinar, tô aqui pra ensinar Tô aqui pra ensinar, olha eu aqui de novo, se achando Olha eu aqui de novo, para se achar Olha eu aqui de novo, se achando Olha eu aqui de novo, para se achar Olha eu aqui de novo, se achando Olha eu aqui de novo, para se achar Olha eu aqui de novo, se achando Olha eu aqui de novo, para se achar Vai, menino! Vem cá, morena, linda no Cidade Chita Você é mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Lucia Vai, chama Mané, chama Samé Diz que tô aqui com alegria Seja noite, seja dia Tô aqui pra ensinar 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 Ó eu aqui de novo, chachando Ó eu aqui de novo, para chachar Ó eu aqui de novo, chachando Ó eu aqui de novo, para chachar Ó eu aqui de novo, para chachar Ó eu aqui de novo, para chachar Ê, meu Norte! Legenda Adriana Zanotto